Música Eu vou comer isto! AAUH! AAAAAH! AAAAAH! IH! Música 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 Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e vejam só o que é que eu tenho atrás de mim, o meu novo cenário e para quem não sabe eu estava há muito tempo em obras nesta divisão agora assim isto parece um laboratório sério aqui atrás nestes quadros tem quantas de matemática, equações, coisas que eu não sei fazer, eu fui à net e copiei eu tenho aqui o Mr. Skeleto, olha aí o vídeo de hoje vai ser muito, muito perigoso eu próprio não sei o que é que vai acontecer porque eu literalmente vou comer esta aranha, esta tarântula aqui, eu acho que aqui ainda tem restos de veneno tem muito pelo ainda, que é um pelo extremamente urticário, faz muita comichão portanto eu não sei o que é que vai acontecer eu não sei mas eu vou comer, porque eu prometi e não é só o cenário que é novo porque eu com este cenário também quero aprimorar outras coisas que eu já não faço há muito tempo e eu estou a falar de edição edição de vídeo Dark mas o que é que é edição? tu já editas os teus vídeos? eu vejo muitos cortes edição é isto aqui, olha É isto aqui! É a bola do poder! Olha só a bola do poder! Olha só! Agora sim isto é um canal de um cientista a sério! Por isso pessoal, se vocês forem um cientista deixem muito like aqui neste vídeo porque eu acho que mereço porque eu vou falecer a comer isto! E vocês já se devem estar a perguntar mas falta patas? Estão aqui! Isto aqui é pata! Vou comer esta tarântula toda! Recentemente eu fiz um vídeo, este aqui, vocês podem ver aqui e neste vídeo eu expliquei a troca de esqueleto que a minha tarântula fez e eu para este vídeo lancei uma meta, uma meta de 100 mil likes e se eu batesse essa meta eu teria de comer o esqueleto da minha tarântula O que é que vocês acham? Comenta aí! Acham que isto mata? Eu não sei porque muita gente de outros países assim que estão habituados a comer aranhas já comem aranhas! Na Indonésia, na China, eu sei que eles comem muitos insetos mas esta espécie específica de aranha eu nunca ouvi falar Olha só esse dente! Vamos investigar! Eu agora fiquei impressionado porque esta espécie de tarântula é uma das mais comidas em todo o mundo ou pelo menos perto da Amazónia e pelo que eu estou a ver aqui tem aqui um documentário que eu não posso colocar aqui no Youtube porque senão cortam o dinheiro porque tem derajos ao tour e porquê que eu estou a falar assim? Eu não sei e há crianças que comem! comem esta tarântula! Crianças! Elas estão literalmente tipo a pegar a aranha assim é assim! Estão a pegar assim e estão a comer é mas são cozinhadas claro né? Mas já respondemos à pergunta esta aranha é comestível mas vamos continuar a investigar É exato! Elas ainda podem conter algum tipo de veneno nos dentes e os pelos continuam a ser urticários mesmo depois dela sair do esqueleto e tal Posso realmente comer? Pelo que eu estou a ver sim, posso comer mas tenho que cozinhar da maneira correta por isso eu não vou conseguir comer esta tarântula da forma que eu imaginei eu pensei em fritá-la no óleo e isso eu não posso fazer o que eu vou ter que fazer é com as crianças lá da Amazónia eu vou ter que cozinhar no fogo porque o fogo é muito importante porque queima os pelos da tarântula ah e outra coisa pessoal muito importante eu não sei se vocês já sabem mas saiu o meu livro! Olha só! experiências loucas e factos bizarros eu não sei se vocês já tem o meu livro mas se não tiverem pessoal o link está aí em baixo não percam, não percam, não percam está muito interessante mesmo e eu não estou a dizer isto só porque o livro é meu está mesmo muito interessante tem várias experiências que vocês podem fazer em casa e tem muitos factos que tipo nem eu sabia antes de fazer o livro e outra surpresa pessoal é que dia 8 eu vou estar no continente do Seixal, Rio Sul a fazer a minha sessão de autógrafos do livro portanto se tiverem o meu livro apareçam lá vamos estar juntos, vamos dar abraços, vamos dar autógrafos eu estou lá para vocês portanto apareçam lá pessoal quero muito ver-vos lá e se tiverem dúvidas vai aparecer aqui a informação olha só é isso pessoal o link está aí em baixo muito obrigado e agora vamos lá cozinhar a nossa tarântula mas vamos ver se resulta 3, 2, 1 resultou, olha aí oh, furou a tarântula toda não, eu tenho que prender a tarântula lá no topo do ferro e bom pessoal já temos a nossa tarântula já temos um mecanismo giratório e agora só falta o que? fogo, fogo, fogo é importante para cozinhar e como é que eu vou fazer fogo? com o nosso amigo maçarico eu já não usei este maçarico desde a faca quente lá muito atrás 3, 2, 1 uou isto aqui já queimou quase os pelos todos foi instantâneo olha isso queimou tudo ei 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 a cheira a pelo agora só falta ir para a cozinha cozinhar eu só não vou fazer aqui porque é bastante perigoso depois eu mexer aqui com fogo alguma coisa pode explodir portanto vamos para a cozinha bora lá meu deus isto vai dar muito errado Dante mas tu vais mesmo comer isso eu vou mesmo comer isso mas vamos lá pessoal já estamos aqui na cozinha já estou aqui com a minha tarântula funciona o mecanismo e agora vamos cozinhar isto vai dar tão errado tu viste se isso vai te fazer mal se eu vi eu investiguei tudo dizem que esta é a tarântula mais comida em todo o mundo pelo menos da Amazónia acho em principio não vai fazer mal mas eu tento queimar toda a tarântula tipo queimar tudo pelo tudo vejam só o pormenor olha aí os dentes eu vou comer isto eu vou tentar dar uma trinca sem cozinhar bora 3,2,1 uuuh que nojo 3,2,1 vai tarântula assada uou olha só as peles a queimar está ardido está a queimar tudo está a queimar tudo o meu fica muito lindo isto parece lava uou está a pegar fogo olha aí calma eu tenho que dar assim muito leve este cheiro este cheiro é muito apelo né é ah caiu o rabo dela o rabo dela caiu calma 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 olha só roda roda isso ok vou rodar um pouco falta ali uou 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 O que é que tu estás a fazer, meu? Isto sabe tipo acaranguejo, queimado, mas a cinza, tipo múmia, sabe a múmia? É isso? Sabe a múmia? Eu nunca comi múmia, mas sabe a múmia? Que nojo, meu! Vou comer isto tudo mesmo. Tu vais comer isto tudo, tu ainda vais sentir mal. Pelo menos eu vou mastigar. Ah! Eu nem sei o que é coisa... O que é? Isso... Eu não consigo engolir, meu! Porquê? Por causa dos pelos? Sim! É muito estranho. Então se calhar ainda tem pelos que se queimam mais, meu? Eu tenho alguns. Agora subo um pouco bem, até. Subo um pouco bem. Se ela tivesse mesmo a carne, tipo se eu cozinhasse de facto a minha aranha, eu acho que eu ia gostar, mas... Olha! O que é? Partiu o prato? Oh! Como é que eu parti o prato? Sala! Como? Não reparei nisso, meu! Mas está perfeito! Achas que eu quando pousei o prato partiu? Já tinha sido, eu não reparei. Mais patas! Bora! Vai! Vai! Não encoste! Engola! Engola isso! Isto sabe muito mal! É a tua filha! É a tua filha! Vamos mais! Isto é o corpo dela! Oh damn! Eu não quero que eu fique só aqui! Ah! Deixa eu cobre ela! Bora! Ah! 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 Eu juro que estou a sentir a língua a picar! Tu queres ir ao hospital? As crianças lá da Amazônia comem isto! Está bem, mas tu és uma criança da Europa, não és da Amazónia! Vou continuar a comer! Tu és doido! Mas isso vai te fazer mal! Sabes quando comes tipo wasabi e vem tudo aqui assim? Yeah! Estou a sentir tipo um calor aqui assim! Mas não dói! Sabes? Já são faltas estas duas! Ah! Que nojo! Agora senti nojo! Eu comi uma parte que tinha muitos pelos e era fofinha! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Desde que eu não fique sem ar, está tudo bem! Eu não posso ficar sem ar, senão aí eu vou morrer mesmo! Ah! Que nojo! Não filmes! Não filmes! Filma-te uma burrice! Ficas a comer a casca de aranha! Meu! Bebe água! Pode ser que ajude a depurar isso! Boa ideia! Boa ideia! Juro é horrível! Já estás indo para aí há 20 minutos a fazer isso! Só passou 5! Ih! Ai que nojo! Oh my god! Tu não estás bem! Queres ir ao hospital? Ai entretes! Que noa! Eu vou passar por um centro de saúde só para ver o que é que se passa! Eu já volto! Tardei tudo! Bora! Volta aí pessoal! Vocês acham que o cientista ia falecer? Não! Estou aqui! Estou aqui vivo! E acabei por vomitar! Mas isso era mesmo porque eu estava com muito nojo! Não era porque eu me estava a sentir mal! Estava mesmo... Porque eu comi uma parte que tinha muito pelo! Que eu nem sequer queimei bem! É como se eu tivesse mordido uma almofada de pelo! Tipo... Uma aranha mesmo! Tipo... De qualquer das formas! Eu já estou bem! Ainda estou a sentir assim bocados de cinza na minha garganta! Mas já está tudo bem! Acho que eu não preciso de ir ao hospital! Nem centro de saúde! Não! É só esperar! Já esperei 15 minutos e... Olha! Estou quase bom! Mas! Mas! Uma coisa é certa! Nunca mais eu vou comer tarântula! Nunca! Não! Pessoal do Brasil! Em breve! Eu vou ter o meu livro à venda no Brasil! Eu estou a tentar fazer isso! Por isso pessoal do Brasil! Fiquem atentos! E eu acho que já está na hora! Olha só! Eu adoro esta máquina de fumaça! Mas é isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo! Deixem muito like aqui neste vídeo! Se não forem inscritos aqui no canal! Subscrevam! E é isso pessoal! Fiquem bem! E até a próxima!